Caminho livre para o primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos. Numa audiência de duas horas, hoje, a Justiça de Nova York negou o pedido da defesa e manteve para o dia 25 de março o julgamento que vai decidir se Donald Trump é ou não culpado de subornar uma atriz pornô para que ela ficasse em silêncio sobre o relacionamento sexual dos dois. Trump teria pago o equivalente a 650 mil reais para que a mulher não atrapalhasse sua campanha eleitoral. O ex-presidente responde ainda por 34 acusações, mas ao que tudo indica, o processo que corre na Justiça de Nova York é o único que vai tramitar antes das eleições presidenciais de novembro. Ao sair do tribunal, Trump disse que tudo não passa de um plano orquestrado pelo presidente Joe Biden para atrapalhar sua campanha. É tudo armado, ele disse. Nova York é um estado manipulado. É uma cidade manipulada. Isso é uma vergonha. Em caso de condenação, mesmo que seja eleito presidente, Donald Trump não vai ter o poder para conceder o perdão a si mesmo. E poderá ser condenado criminalmente, mesmo sendo presidente dos Estados Unidos.